Vai lá, gordinho. Domingo hoje, até o amor de Deus. Vai dormir mais cedo. Bate em cima, no de cima, puxa o de baixo, bate os dois juntos. Bate em cima, puxa o de baixo, bate os dois juntos. E bate, agora quando termina, bate o de cima e bate o de baixo. Então fica.